Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. É, começou a onda dos cartões com a tecnologia Contacless por aproximação e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Inter vem mandando este e-mail para as pessoas, veja comigo. Selecionamos você, Banco Inter, você está vendo aí o cartãozinho laranjado que é o Gold Contactless e aí ele coloca lá o nome do cliente, temos uma notícia incrível, o cartão Contactless do Banco Inter chegou. Você é protagonista da nossa revolução bancária e ninguém melhor do que você para nos ajudar a construir essa nova experiência. O seu cartão Contactless do Banco Inter está chegando, sabia? É isso mesmo, escolhemos você para usar nosso lançamento com exclusividade. Portanto, os clientes do Banco Inter vêm recebendo este e-mail para trocar o seu cartão com a nova tecnologia por aproximação Contacless. Já temos vários vídeos no canal, mostrando por pulseira, mostrando por relógio, mostrando cartões de débito, cartões de crédito, por aproximação. O do Banco Inter terá tecnologia Contacless por aproximação, para o débito e para o crédito também. Bem, não é cobrado nada, o cartão é totalmente gratuito e nas três variantes, o cartão Gold vai receber a tecnologia Contacless, o cartão Platinum receberá também a tecnologia Contacless e o cartão Black, Mastercard Black, receberá também a sua versão Contacless, tá certo? Ou seja, as três versões, as três variantes do cartão Banco Inter terá tecnologia por aproximação. No entanto, neste primeiro momento, somente para os titulares. Se você tiver um cartão adicional do Banco Inter, este adicional não receberá essa versão nova, apenas no momento os cartões dos titulares, tá certo? Muitas pessoas perguntam, Leandro, o cartão do Banco Inter, Contacless, poderá ser utilizado no Samsung Pay? Neste primeiro momento, não. Somente os cartões sem a tecnologia que podem ser utilizados no aplicativo Samsung Pay. O do Banco Inter e o novo Contacless, no Samsung Pay, não irá funcionar neste primeiro momento, tá certo? Assim que o seu cartão Contacless chegar na sua casa, você desbloquear ele, esse cartão é cancelado, ou seja, você vai ficar apenas com o cartão que você ativou, tá ok? Como você vai trocar o número do cartão, vai vir uma nova tecnologia, o cartão vai mudar o número, tá certo? Você terá que cadastrar novamente, caso você tenha o seu cartão em débito automático, caso você tenha o seu antigo cadastrado. E caso você queira cadastrar esse novo, você precisa cadastrar de novo no Internet Bank, tá? Se você não fizer isso, não vai estar em débito automático, automaticamente. Precisará que você aprove isso no Internet Bank, tá ok? Leandro, eu tenho o cartão Contacless, o antigo vai mudar vencimento, vai mudar limites, não vai alterar nada. O vencimento permanece o mesmo, o limite mantém-se o mesmo, tá bom? Não irá alterar essas opções da conta com o cartão Contacless do Banco Inter, ok? Leandro, vai vir com uma outra variante ou é o mesmo? Eu tenho o Gold, vai vir um Platinum? Não. Se você tem um Gold, vai vir um Gold mesmo. Se você tem um Platinum, será trocado pelo Platinum. Se é o Black, será o Black, tá certo? Pessoal, então está chegando agora a novidade que é o cartão Banco Inter com a tecnologia Contacless. Por enquanto é somente para os convidados, logo mais serão para todos os demais clientes do banco, tá? Então não adianta correr lá, pedir o cartão que por enquanto é somente para convidado, tá certo? Esse é o vídeo de hoje referente ao novo cartão Contacless do Banco Inter, por aproximação, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!